Pronto, dá um close no rosto. Eu fervo esse cara. Mostra pra gente, essa curija é boazinha, 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 bem dormindo, bem dormindo. Eu sou uma honra de apresentar o seu novo imperador. E aí? Não quero. Eu, trai, que bebeu o ponte riscoso, que bebeu o hongo morgado, que engoliu o sorno estagnado. Que se ocorreu de pôr valendo, que curteu a sua proteita principalmente com tron, atarracado, a que jure solenemente governar... E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto